E aí, Kiko, vamos colar no fluxo hoje, mano? Pô, tô no mau ressaca, cuzão! Mas hoje homem é meio entrada e mulher sem calcinha não paga! Ah, mano, foda! E eu tô com vários VIP aqui no bolso, caralho! Tô te chamando, você vai ficar de frescura no cu? Você pode jogar na cara? Vai sozinho, porra! Demorou então, vacilão! Ei, Chaves! Chaves, pera aí, mano! Tô zoando, caralho! Ei, Chaves! Tô zoando, porra! Eu vou colar, caralho! Que susto do caralho, mano! Vai se fuder! Mas aí, Chaves, eu vou chegar nesse peãozinho sim, mas você vai fazer a minha, né, parça? Demorou, zaz! Aí a gente compra a balalaica, compra a dali citrus, compra a corote e compra a cigarroente e fica doidão até entrar em como a come! Ah, é isso mesmo! Devagar, parça! Só de falar, o meu fígado já tá doendo! Não, 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 não